Se vocais saco do jima passa, do jima passa, e tá na lila o me cantei Eee, pra que você se sabe, vamo passar, eee, eee Vê, tá sendo voce, eee, eee, eee Essa peça pensa, e saco de pita, venda no vento de gi, eee Que me goza de família, que me iria dando sempre a ver Que nem a droga de xixi, que eu não passei todo Ai, ai Vamos mais de barbinha, madalha é forneceira Mas a gente vai dizer, mas é corabá O sexo é, na camisa é dia, eu não vi Que dia dorme e duxe, que eu só com a bolsa Ai, ai Prendo a camisa pra casa, uma coisa me tem de volta Pra não perder, é momento pra chamar-me E vamos ficar no tempo sim Ainda a turra exita Ainda a turra exita Os tamo zés e vamos prazer Com a vida do sim E vamos ficar no tempo sim E vamos ficar no tempo sim Por que só que eu do sim Passar Eu sou do sim E vou cooperar Eu quem sa que eu do sim E eu do sim E vou ficar no tempo sim E vou pro sim O que só que eu do sim É para te buscar, é da talirão, viva, viva Eu quero te passar 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 Vota aima de uma gusta, ora a gente não aqui tá bom, bom, bom Vota aima de uma pasta, do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Do ximô com alta man, do ximô com alta man Me zani tia, cima n instruments myكy é que no cima passa rica 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 torço sobre миro rica rica torço sobre ci Marianja Se me angusta, o fim do chima passa Se me angusta, o fim do chima passa Tu se força que me angusta Ora vai a pau, vai a pau Riva, 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 riva Vou mostrar, vou, vou, vou Rezague, dá, me sai Que o sábado não se fica O fim do chima passa É nada lindo, o fim do chima passa O fim do chima passa Tu se, tu se, tu se, tu se, tu se, tu se Ora vai, 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 vai Vou mostrar, vou, vou, vou Rezague, dá, me sai Que o sábado não se fica O fim do chima passa 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 Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, 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 Amor, amor.